Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Todos sejam muito bem-vindos ao canal Viva a Vida Campos e Flores. Para quem vem chegando agora e não me conhece, o meu nome é Maria. E eu quero agradecer pessoal primeiramente a Deus, pelos inscritos do meu canal, por todos aqueles que estão chegando agora. O meu muito obrigado, o meu gratidão a todos. Estamos aí rumo aos mil inscritos, pessoal. Então pessoal, eu só quero agradecer a todos vocês, de todo o meu coração, tá bom? E eu quero fazer para vocês um vídeo bem rapidinho. Eu estava passando aqui pelo meu jardim de pedra e resolvi mostrar para vocês a cuia de madeira que eu encontrei. E eu plantei, tirei do vaso essa metálica. Então ela só estava com essa cabeça aqui, que é a mãe. Está muito grande. E tinha mais duas rosetas, que é essa aqui e não sei. E acho que é essa aqui que saiu uma outra haste aqui, ó. Está vendo? E veio parar aqui em cima. Então essas hastes estão muito pescoçuda, pessoal. Eu vou ter que ir decapitar elas e mudar, fazer uma mudança nelas aqui. Porque ela está enorme, olha. Ela está muito grande. Então ela soltou muitas rosetas. Então ela saiu esse negócio aqui na folha, está vendo? Tipo de um fungo. Eu já bati remédio. Então deu uma melhorada boa mesmo. Nasceu mais folha nova, está vendo? E eu vou tirá-la daqui, porque eu estou com medo desses fungos passarem para as outras, ó. Está vendo? Olha, tem duas rosetas que não está legal. Mas os demais está tudo bem, olha. As outras rosetas. Está com água aqui, que choveu a noite toda, ó. Está vendo? Vou dar umas piradinhas nelas daqui a pouco. Vou secar elas, está chegando a noite, né? Então, pessoal, é isso aqui que eu plantei na madeira. Deixa eu pisar aqui, que precisa ter um equilíbrio para andar aqui no meio dessas pedras. Olha que linda que está essa huérnia. Já me deu bastante florzinha. Essa bonitinha aqui, que eu não sei a ideia dela. Essa aqui, eu chamo ela de glauca, mas acho que ela não é a glauca. Ela é a falsa glauca, né? Olha como é que ela está linda. É que é velha a pumila? Não sei, pessoal. Quem souber, deixa nos comentários, por favor. Então, isso aqui que eu queria mostrar para vocês hoje. Aqui, ó, tem uma black. Estava bem pequenininha. Olha o tanto que ela cresceu aqui. Está vendo? Então, eu tenho essa crássula aqui, ó. Que bonitinha. Olha. Que florzinha mais linda, singela. Plantei essa forração aqui. Então, tem algumas coisinhas aqui, plantada aqui nessa madeira. Né? Nesse tronco. Aqui tem essa variegata. Ela cresceu um pouquinho, depois parou. Essa aqui está saindo muito bem aqui, olha. Olha como ela está linda. Então, pessoal. Choveu bastante essa noite. Eu vou mostrar o restante para vocês das plantas. Olha isso aqui como está. Essa forração. Dá uma olhada. Gente, está demais da conta. Olha. As minhas plantas daqui, olha. Olha essa daqui. Essa crássula aqui. Está linda, né? A minha, assim, sem ter vivo. Não ia no vaso. Coloquei ela aqui. Ela está saindo. Essa aqui é a Milky Way, que também gostou muito daqui. Essa aqui está linda, que eu perdi a identificação dela. Estão lindas. O Francesco. A híbrida. Está com floração. Olha que coisa linda. O meu cacto. Ele gosta do tempo, gosta da chuva. Esse é o ponte também, olha. E está grande. Eu vou ter que tirar ele daqui já. Vai formar muito. Então, eu tenho que tirar daqui, pessoal. Não tem outro jeito. Formou bastante. Esse aqui, eu não sei para onde vai. Vai. Está longe já. Olha. Pegou as pedras aqui. Se foi. Então, essa falcata aqui, eu chamo ela de facão. Essa planta aqui, ela é bastante lenta para o crescimento, pessoal. Faz tempo que eu comprei. Já tem uns seis meses que ela está aqui. Tenho essa variegata, que está linda aqui também. Essa bonitona aqui, olha. Cada dia cresce mais. Eu tenho mais aqui. Quantos, quantas rosetas saiu aqui, olha. Está vendo? Da metálica. Essa aí, eu comprei enganada. Eu comprei uma rosetinha pequena, achando que quando elas são pequenininhas, são diferentes. E comprei sem identificação, porque ela estava tão linda. Aí, quando ela cresceu, eu acabei descobrindo que eu já tinha dela. O escenécio. Olha ali, aquela calancoa. Vai sair floração, pessoal. Olha. Eu quero ver a floração dela. Eu não sei aonde vai. Essa aqui é uma planta pendente também, que eu não sei a ideia dela. Eu chamo ela de cheirosa. Ela é muito cheirosa. Ela é uma graça. Eu não vou até lá no canto, não. Tem lá, ó, as penquinhas de floração lá. Quer ver? Que coisa linda. Olha lá. Eu quero ver a floração dela. Esse senécio que está... Nossa! Está passando eu já. Esse aqui, ó, senécio azul, senécio verde. Eu gosto dessa menina aqui, olha. A paraguaense, ela está muito, muito grande aqui. Aqui também. Enquanto cada chuvada que dá, essas plantas crescem mais. Aqui tem outro, né? Outra cabeçona de frade. Tem essa calancoa que está linda também. Olha, enorme. Olha aqui. A coloração dela. Que coisa mais linda que está, pessoal. A minha verruguenta. Está cheia de água também. Vou dar uma aspiradinha nela. Está vendo? Ela está ficando pescoçuda. Também já vou... Fazer uma decapitação nela. Aqui tem mais, olha. Olha aqui que está meu cedo. Olha quanto, quanto, quanto o bebezinho ele soltou. Está vendo? O cedo bronze. Ele é lindo. Olha essas forrações, pessoal. Eu vou ter que tirar de cima aqui, olha. Que está entrelaçando todinho nos espinhos aqui do melo cacto. Está vendo? Que coisa. Aqui tem mais a Vivi. Está linda. Olha como está linda a minha mão na loa. Mauna, né? Olha aqui as rosetas que estão em volta dela, da paraguaense. Que lindeza que está. Lindo, né? Então, deixa eu pisar por aqui. Olha a rosinha do sol. Plantei ali, ela está indo para lá. Não sei até onde ela vai. Estão todas lindas. Cresceram muito. Olha que grande que está. Está vendo? Alice também. O meu aeônio. Essa planta aqui está linda também, mas eu não sei a ideia dela. Está vendo? Estão todas com forração, olha. Entrelaçou aqui ao meio das pedras. Está para abrir já. Tem a outra mauna ali. Então, é isso aí, pessoal. Meu jardim cresceu bastante para lá, olha. Lá é só cacto. E lá aquele coração que eu fiz também, para o dia das mães. Estão muito grandes. Estão lindos. Aqui é os cacto, ó. Eu tirei eles dos vasinhos e coloquei aqui. Passando uma geral aqui para vocês verem. Olha. Está vendo? Esse aqui, eles gostaram do chão, sabe? Meu cacto azul. Então, esse aqui, olha. A minha milk wake. Olha que linda que está essa aqui. O sedum. Cresceram bastante já as plantas. Essa aqui, principalmente, né? A black cresceu bastante também. Olha. Estão todas, todas lindas. Né? Veja que maravilha. Então, pessoal. É isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Tá bom? Quem gostou do vídeo, já vai curtindo. Deixa um like para mim, pessoal. Se inscreva no canal. Eu só tenho que agradecer vocês. De todo o meu coração. Muito obrigada a vocês que ficaram comigo até aqui. Eu agradeço vocês. Tá bom? Ficam todos com Deus. Um abraço. Um beijo no coração de todos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.